Zau e um ao seu dispor. Esta lança é poderosa como um trovão e está cheia de coragem. Reúnam coragem, preparem suas armas e ataquem. A promessa de um homem vale mais do que sua vida ou sua morte. Somente aquele que domina os próprios medos poderá alçar grandes voos. Veja como o poder do meu trovão estremece o mundo todo. A ponta da minha lança está em chamas. A sua cabeça é minha. Agora é com vocês. A dança selvagem da invencível lança dracônica. Sete batalhas, sete vitórias. O poder do trovão. A vitória é minha. Com licença, você está no meu caminho.